Todo mundo sabe que eu vim dos caminheiros, que a vida inteira eu trabalhei com o Luiz, com a dona Zíbia, então a gente participava dos grupos, dos encontros, assistia, eu assistia as reuniões, os estudos, os trabalhos, né? E eu vou contar uma coisa pra vocês, eu assistia, eu levava um caderno comigo, né? E eu escrevia tudo que estava acontecendo, pra eu não perder um ar, igual taquigrafia, assim, tomava nota de tudo, 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 eu tenho material inédito deles até hoje, e aí eu vou trazendo pra você aqui.